Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Essa aqui eu vou de outra classe. Vamos ver se vai aparecer alguém aqui nessa janelinha linda. E aí, não? Ninguém? Ué, eu não montei o marcador, né? Já tá agachado. Puta que pai, você deve ter dor na coluna. Porra, mano. É verdade. É porém, não, né? É verdade? Vê os lá que o Palmasch falou que os caras é tartarudo, mano, nesse jogo? Eu não sei como é que é que é que é o coisinho. Eu nem vi, véi. Nossa, não te marque não, véi. Uai. Uai, você escava comigo. Dá uma recuada fodida aqui que eu tô sem vida. Mas eu peguei um wavezinho pra nós. Tô com medo de descer um cara aqui. Como é que é esse esquema? Cadê os malucos? Eu tô dentro da geladeira ainda, tem que tirar lá. Eu tava comendo um filho, eu tava vindo por aqui. Não, 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 não. Vagabundo, mano. Nossa, eu não tinha morrido nenhuma, véi. Eu vacilei demais. É, fica parada aí mesmo, esperando. Dá sim, pô. Ó, o cara aí, sniper! Eu tava fazendo esse negócio ali, tá atorando aqui no spawn. Ô, mas que que é isso? Eu tô spawnando e morrendo já, véi. O cara tá... Caraca! O cara tá falando e eu tava bem atirando um negócio ali, véi, do lado. Tava brisando. Double feed. O que que é double feed? Essa é nova, hein? É, eu chamo de double. Ah, vai tomar no pulo. Só acertou, mano. A fuguete só mata, véi. Toda partida com a fuguete, véi. Mentira, mano. Eu já tinha escondido há mil anos, véi. Caraca, viado. Nossa, olha isso. Matei um cara pra pokebola. Ah, mano, cara, na casinha, onde? Nossa, cara. Cuidado que eu tô atirando um arco. Morri! Vão os cara vindo por trás. Eu spawnei atrás dos cara. Ah, mano. Que loucura, hein? Três, mano. É aqui embaixo, ó. Aqui na direita, cú. Tem demais. Tô caçando. Ele vai tomar no cú, mano. Vai aí. Nossa, mas tá todo mundo aqui, véi. Ô, meu ovo. Não, fecharam o spawn ali, ó. Olha isso, véi. Olha que retorna da puta, véi. Porra, mano. Caralho, tô respondendo mensagem aqui. Olha isso, mano. Ovo, meu tiro não pega. São três centros que ela protege. O outro. As barreiras, sei lá. Toma, seu cotocão. Ah, eu não tô deixando o spawn lá, não. Que isso, meu amigo! Os caras tão parados, véi. Porra, minha mira! Metade do time tá parado, véi. Parece que a minha mira é uma criança e minha arma é um trampolim, porra. Não, não cai em mim, não, não cai em mim, não, por favor, por favor. Errou, otário! Olha o cara na casa, mano. Oh, cheio dos cagão ali. Eu tô com streak, véi. Ah, mas é lógico que eu vou morrer, né? Uh! Quase, mano do céu. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Até isso, rapaz, não é bem, não é bem caro, mano. Não passa o dó. Olha, que arrumado, minha estereador. Estereador, sei lá. Meu filho, meu cu. Não é. Não é que arrumar. Aê, ó. Porra, finalmente peguei meu negócio aqui. Agora passa o AV. Vou soltar esse trem aqui, ó. Cadê o AV? Cadê o AV? Eu não consigo fugir da minha bala. Eu não consigo tirar e me matar. Eu tô camperando nessa porra, véi. Eu quero nem saber. Eu quero saber quem é que me bama nessa porra. Que? Mano, não acredito que esse cara não morreu, véi. Tô fudido. Não tô não. Sempre tem aquele bom hino safado, que gosta de dar um bobo aqui. Cadê, mano? Alguém cantar aí o hino da praça, pra me ser uma calma. O hino do quê? Da praça. Entendi. Oh, não faço a menor ideia de onde os caras estão spawnando, véi. Ah, não tira, não tá pegando. O cara tá olhando pro call já do meu personagem. Uh! Pô, peguei um helicóptero agora. Agora tá na hora do rush. Véi, tem outros caras parados aqui, mano. Não tô entendendo. Tem outros caras parados no outro time, véi. Nossa, agora eu levei todo mundo. Vamos virar essa partida? Vamos virar essa partida? Nossa, os caras quebraram tudo, véi. Quebraram tudo, véi. Uh! Vai subir. Ah, caramba, filha da puta. Aí, João Pedro, tem cara aí, João Pedro, tem cara aí, João Pedro. Não dá, não dá, minha menina é lerda. Tem cara meio ano pra mostrar. Nossa, os caras me pegaram por trás ali. Foi gostoso, véi. Nem vai dar, não. Não sei. Já gostei comigo. Arrombado! Mais um. Tô com o meu cu. Vai lá, João Pedro. Tá vindo o cara aí, vou deixar você morrer por último. Uh! Uh! Eu morri, caralho. Um. Um. Eu tô indo aí. Pô, era pra ter levado uns dois junto ali, véi. Se o jogo jogou muito, véi. Olha aí. Se o jogo carregou o time nas costas. Boa time. Tô... Tô um pagão. 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 Tô um pagão.